Começa agora o programa do Vereador do Povo 15678. Quando assumimos o departamento de telefonia fixa da Prefeitura de Patinga, no final de 2006 até o início de 2009, era um absurdo com o que se era feito no telefone. Pagava-se 78 mil reais por mês. O telefone era igual casa da sogra, aberto para qualquer um. Para fechar a torneira dos gastos públicos com telefone fixo, nós criamos o código contábil. Todo servidor do secretário ao faxineiro, tanto aqui no prédio, quanto nos postos de saúde, nas escolas municipais, em qualquer outra autarquia da Prefeitura, que fosse usar o telefone fixo, ele tinha que digitar o seu código. Com isso, descobrimos e fechamos a torneira. A conta baixou para 24 mil reais. É dessa forma que a gente pensa em economia e gastos públicos. Porque o dinheiro público é santo. Por isso, eu conto com você para a gente fazer isso e muito mais na Câmara de Vereadores. Não vote em mim, 15 e meia, 7 e 8. Se você acha que os vereadores que aí estão, tá bom? Não vote em mim, 15 e meia, 7 e 8. Mas se você está cansado de vereador que vota contra o povo, vote 15 e meia, 7 e 8. Valcledson, a TV do povo. Meu voto é do povo, meu voto é do povo, o meu voto é do povo, 15 e meia, 7 e 8. Termina aqui o programa do Vereador do Povo, 15 e meia, 7 e 8. Valcledson, a TV do povo.